Tá chegando o primeiro Major de 2022, todo mundo muito hypado, principalmente ansiosos aí pelo adesivo da Imperial. E uma coisa que eu percebi é que a logo da Imperial acabou ficando parecida com a logo da Intropic, por ter um estilo 2D e também por essa cor verde, né? Realmente são dois tons de verde bem parecidos. E uma parada interessante é que o time da Intropic não se classificou pro Major de 2022, então um adesivo verde a menos, e o CS tem diversas skins verdes que combinam aí com adesivos, com Craft, seria muito interessante investir no adesivo da Imperial e Esportes. Pelo menos por algum motivo, se a gente for olhar o passado aqui, a valorização do sticker da Intropic no último Major foi gigantesca. E agora com a Intropic não se classificando pra competir no Major 2022, esse adesivo vai continuar subindo demais, com certeza. Qualquer versão do Intropic, Stockholm 2021, tá subindo demais de preço, o adesivo normal, o brilhante, o dourado, o holográfico. E tem outro time que não conseguiu se classificar pro Major de 2022, e que o adesivo do Major de 2021 também tá explodindo de preço. Que é o caso aí do time da Mouse. Adesivo normal, o brilhante, o holográfico e o dourado, todos subiram muito de preço. Foi nesse Major que a Mouse trocou a sua logomarca, então ficou um adesivo único, que em nenhum outro Major foi lançado com esse estilo, e também não vai ser lançado em 2022. Então a galera tá investindo pesada nos adesivos da Mouse, por eles não terem se classificado para o Major de 2022. Já aqueles dois times Virtus.pro e Gambit, que estavam banidos de participar do Major com o próprio nome e logo original do time, já tá acontecendo a mesma coisa dos outros adesivos de Stockholm 2021, eles estão explodindo de preço. Então pra quem investiu nos adesivos de Stockholm 2021, tá conseguindo realizar um lucro muito alto agora. E quem não comprou em 2021, talvez a oportunidade seja em 2022. Muita gente também tava esperando pelo Dignitas classificar pro Major de 2022, pra ter novos adesivos. Já que o time também mudou a logo, fez um rebranding, colocou uma logo mais interessante. Mas novamente o Dignitas não conseguiu se classificar para um Major, e o último adesivo que foi lançado desse time foi em 2016. São os adesivos de colônia em 2016. Eu achei que seria bem interessante o novo adesivo do Dignitas, eu particularmente gosto bastante dos adesivos da Dignitas dentro do CS. Sempre tem um efeito holográfico bem interessante. Essa nova logo com novos efeitos holográficos também seria bem maneiro. Já que tá chegando o novo Major, eu tô seriamente pensando em investir em adesivos. Adesivos, sinceramente, eu nunca investi muito em adesivos soltos. A não ser três Titans holográficos de cada 2014 que eu comprei no passado, e acabei vendendo um pouco depois por um certo lucro. E me arrependo muito, sinceramente. Talvez agora seja uma nova hora de eu investir em adesivos. E eu acho que o Major de 2022 é uma hora perfeita. Adesivos da Imperial sempre podem ser uma boa ideia pra se investir, porque antes de chamar Imperial, eles estavam sendo chamados de The Last Dance. Então pode realmente ser a última dança. Não acredito que vai ser nesse Major. Acredito que a Imperial vai jogar ainda por mais algum tempo, durante o ano de 2022 inteiro. Mas pensando a longo prazo, investir em adesivos da Imperial seria bem interessante. Provavelmente a Valve vai lançar a cápsula de adesivos do Major de 2022 logo no começo de maio, antes de começar o Major, pra galera já ir gastando dinheiro e comprando um monte de cápsula, porque faz sentido de um ponto de vista econômico. E aí a gente já descobre mais cedo quais serão os adesivos, e eu faço vídeo pra vocês quando eles saírem. Então tamo junto, galera. A gente se vê em breve aqui no canal. Um abraço pra todo mundo e falou!